Ela voltou! A Mayumi tá de volta e ó, de volta com os preços pra arrebentar com toda aquela qualidade que você procura e as melhores marcas, tá certo, Mã? Certíssimo! Aqui, gente, você realmente encontra aquela malha gostosa, aquele vestidinho que ela deixa a sua filha bonita. E o seguinte, pode pagar em duas vezes acima de? 50 reais, metade a vista e metade 30 dias. É muito bom comprar aqui. É bom comprar aqui? É ótimo. É ótimo? Deixa eu ver o que ela tá levando. Gente, um, dois, três, quatro vestidos. Quanto deu essa conta, hein? Ah! Quatro vestidos por R$8,70. Inteligente! O maridão vai ficar feliz da vida, porque a mulher que compra barato, gente, é bom demais. Capiteta BB, R$1,90. R$1,90. Conjuntinho? R$3,90. R$3,90 tem várias estampas. Vestidinho, R$3,90. Pijama, R$3,90. R$3,90 tem várias estampas. A camiseta do Scoop Duque é uma treino preview? Infantil, R$5,90. São lindas! Vestido BB, R$5,90. Nossa, tá bárbaro, hein, gente? Camiseta adulto, R$5,90. Esses são muito bonitinhos. Vestidinho BB. Pra festa, né? Mais ou menos. R$7,90. Olha que lindo. R$7,90. Esse? Conjuntinho infantil, R$7,90. Que paixão. R$7,90. Olha que bonitinho. É bebê, né? Infantil. Ah, e aqui? Conjuntinho masculino, R$7,90. R$7,90 tem feminino também. Ai, que paixão, gente. Ó, tem muito mais. Tá aqui essas camisetas da Malphi. Ah. Com personagens R$12,90. R$12,90. Ela tá te esperando de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. No sábado, domingo, das 10h às 18h. Uma coisa de boa, 245, botar o papel. Nosso telefone é 217-9374. Tchau. 370. Aproveite que tá bom demais. Tá bom demais? Tá ótimo, ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.